Eita, salve, salve galera, faz um videozinho aí, Joselildo da Titã, Joselildo Motofilmador da Titã 160 EX, bora lá para os vídeos de salves, eu queria ter feito esse vídeo, nesse final de semana, mas o motivo de correria foi impossível, aí estamos gravando, hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia 12, dia 12 de nove de 2016, são exatamente agora, 2 horas e 55 da tarde, foi a hora que deu para nós, na hora de 16h estamos saindo, mas lembramos que temos que fazer o vídeo de salve para a galera, é isso aí, vamos começar aí, a ficha aqui é grande, meu amigo, a lista é grande, bora lá, um salve aí para a RG Boa, é nóis, truta, salve RG Boa, um salve também para a 4ª Religião Mineira, salve, salve também para a equipe Os Criticados, salve mano, salve também para Emmanuel Gomes, salve para Rayan Araújo, salve também para Kleber XRT, salve, salve também para Tiago da Pop 100, salve mano, a bicha é bruta, é, salve também para nosso amigo e parceiro, ele é o XRE lá de Curitiba, é, a moto dele é uma XRE 300 da alta, ela tem ABS, é um preta-fosca, salve mano, salve também para Marcelo Antônio da Silva de Caruaru, salve mano, salve aí para o pessoal de Caruaru, salve também para Ellison Cecim, salve mano, salve também para Branquinho Silva, salve, salve também para Frank San, Frank San, Frank San, salve, salve também para Bruno Dias, salve para Roberto Azevedo da Intrudezinha, salve mano, já deu rolê de Intrude já, a bicha é macia, confortável é ela, é isso aí mano, salve, salve para Show de Meninas, é o canal da, Show das Meninas, salve, salve também para Regi 213, salve mano, salve também para, é, Líder Luciano Almeida, salve, salve também para Michel da Titã 160 Vermelha de Belo Horizonte, olha aí, crone, é, 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 é mesmo assim a dele, É a mesma coisa que eu estou vendo a dele, ó Lá em Belo Horizonte e aqui em Primavera Olha É, galera, é isso aí Boa moto aí, cara É Salve também Para nosso amigo GS500, Marcão de Salvador Salve aí, mano Salve também pra Will e Alimotos É vida De Ferraz de Vasconcelo Ele tem uma Uma Honda LED preta E tem uma Titan ESD 150 Vermelha Duas motos É Stepper É, mano, tá podendo, né? Sabe pra adquirir duas motos Valeu, mano Salve aí pra vocês Salve também para o meu parceiro Maionese Games Salve também para Greitinho da IES Salve, mano Salve também para Mateo das Bicinza Salve, parceiro Tamo junto Salve também para Tiago Motos Filmador Diadema São Paulo Salve, mano Salve também para Marcão da Bandite 650 Diadema São Paulo Salve, parceiro Salve também para Erlon Erlon Igo Nunes Jóia, mano Jóia, mano Salve aí Tamo precisando Dar mais rolê junto É, fica ligado aí Elias Salve também para Elias Fernandes De Minas Gerais Ele tem uma Titan 150 preta Salve, mano Salve também para o parceiro É, Ebit Motovelog Salve, mano Salve também para Josiel da CG Salve, mano Domingão Tamo junto Tamo juntos aí No encontro aqui Em Amaragi Comendo aquela pizza O cara é 10, hein Acessa o canal do cara lá Josiel da CG Simples Mas O cara é top aí Valeu, galera Também salve aí para Evandro Aí vem Dois parentes Motor Baiter Pereira É, salve, mano Salve também para É Como é que é Alisson da Silva De São Paulo Calpão Redondo Salve Salve também Para Mônica CB300 Salve Salve também para Motor na Pista É, mano Tá O cara tá meio Afastado aí, mãe Tá Já já E tá aí na ativa de novo Salve, mano Salve também para Mãe Cláudia Esqueci de você não É E depois também Salve para Pai Sorriso É E salve aí para Quasi Silva Santos É o nosso amigo Irmão Do Moto X Salve, brother Tamo juntos E misturados É isso aí É E também salve aí para Vâmbito Morae De João Pessoa Paraíba E salve também para Walter Motovelog Walter Motovelog Esse é o nome do canal dele É Walter Motovelog Walter Motovelog Ele é de Camaragibe Pernambuco Salve, mano Salve também para João Paulo Da Fã 150 Black De Rui Barbosa Bahia Salve, mano Salve para Joades Alves Marrote Vermelha De Caruaru Essa Essa é potente Salve também para Gleitson Silva Salve para Samir Moto Filmador Salve, Samir Salve também para Motoca NC7 Anderson De Campina São Paulo Salve para Marcelo Costa Motovelog Salve para Reynan Cleito RD 135 Vermelha De Caruaru Essa é É show, hein Essa é show Salve também para Chico 07 De São Bernardo Salve para Thiago TG 7001 Salve, mano E salve também para O meu amigo Blade do Grau Ele tem uma CG Depresa 2008 Chama de Rita Cadillac Salve, mano Conheci esse cara É Salve também para Um parceiro aí Parceirão aí Do canal Gabo da CB1000 De Salvador Quem puder acessar O canal do cara lá O cara é Gente fina Salve, Gabo Salve também para Eduardo Oliveira Machado de Pernambuco Salve para Thiago Motofilmador Salve para Bruno Oz E salve para Jadson 46 Salve, parceiro Salve também para Jário BSB Planaltina Distrito Federal Salve também para Digão XT 225 Salve também para Pastor Vlog Motovlog Pastor Vlog Motovlog 125 Ou Face De Ganhões Minas Gerais Salve também para Dan Game De Coité Bahia Ele tem uma BIS 125 O nome dele é Daniel Salve, mano Salve também para Fábio Silva De Piedade XRE 300 Vermelha Salve Salve para Jefferson 23 São Paulo Salve para Vagin Do Grau Do Grau Ele tem uma Twister Salve para Rodrigo Brape Equipe Tom Lua Tom Lua Tom Equipe Tom Lua É uma DT 180 Boa Vista PB Ele disse que faz trilha É mano Trilha é boa demais É show Salve também para Barbeirai Poços de Calda Nosso grande Grande amigo Itamar Que está de volta Nas correrias das entregas Salve mano Salve aí para Michele também Salve Michele Ô Isaquinho Não poderia esquecer De Isaquinho Salve Salve Isaquinho Nosso fruta Salve Isaquinho Salve também para Diego Matins Da CG 150 Retinga Seca RC Salve também para Locomotovlog Salve para VCEVT Salve para Ditão da Cavazaki Salve Ô doidão É Cara totalmente louco Salve também para Parceira aí Douglas Alves Salve parceiro A gente estava Lá também É Domingo comendo pizza É Salve Douglas Alves Salve também para Lucas Gabriel Que não foi no encontro Mas Está seu salve aí E salve para Hugo013 E salve também para Patrick Uma amiga aqui de Amaragi É galera É Esse vídeo Vou tentar postar Hoje à noite ainda Né Aí vocês Deixem seus likes Seus comentários Que futuros Salves Irão aparecer É isso aí galera Estamos todos juntos E misturados Aí Muita paz Saúde e alegria E um salve Para os novos inscritos do canal Um salve para os inscritos antigos E um salve para vocês Que estão vendo esse vídeo Fui E um salve para os inscritos do canal E um salve para os inscritos do canal